E aí, galera! Beleza? Tenho certeza que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vitor Magalhães, tudo bem, irmão? Prazer, viu, Elião? Prazer é o meu para fazer mais um Personagens em Santa Bárbara do Oeste, conversar com pessoas que fizeram o que fazem e que farão a nossa cidade cada vez mais acolhedora, próspera. Vitor, nasceu em Santa Bárbara do Oeste? Campinas. Campinas! Eu sou um campineiro de natureza. Fui só para nascer, três dias depois já estava em Santa Bárbara do Oeste. Mas o meu RG, Campinas. Que interessante isso. O meu filho mais velho nasceu em Americana, no São Francisco, também americanense. Mas o mais novo, quando ele nasceu em Americana, a legislação já tinha mudado e permite que o pai escolha, e aí eu escolhi Santa Bárbara do Oeste, não de nascimento, mas por conta da minha residência ser aqui. Seria perfeito isso. Na época que você nasceu, não tinha essa possibilidade. Em 1976, nascimento, a cidade não tinha conversa. Imagine, minha mãe, como uma barbarense de natureza, de nascença e etc, ficou frustrada. Mas, enfim, por causa da maternidade ter sido, toda a gestação, os nove meses muito complexos e complicados, a opção por Campinas, senão o Vitor Magalhães não estaria aqui. Olha só, foi uma gravidez complicada. Foi, foi de risco, uma gravidez de risco, cinco meses de cama, um nascimento prematuro, mas, enfim, forte, firme e na luta. Uma espiritualidade maior, queria que vingasse. E hoje, aos 47 anos. 47 anos, bem vividos e aproveitados. Que bênção. Você tem irmã? Tenho uma irmã, uma advogada, Clarissa, há quatro aninhos mais nova, com três sobrinhos. Que bênção. É uma família abençoada, né? Dona Conceição. Também o senhor Clóvis Magalhães. Conhecidíssimo, né? Esse vai completar quase 60 anos de rádio, Eliema. Conceição, mais de 50 anos de registro em carteira. Então, são dois batalhadores. São duas pessoas que eu tenho certeza que contribuíram muito para o crescimento de Santa Bárbara do Oeste. Uma família amorosa. O Vitor é sobrinho do Jorge Fernazzari também contribui muito na Câmara Municipal. E se falasse de toda a família. Realmente, Vitor, você viu uma oportunidade. A espiritualidade deu uma oportunidade de nascer em uma família que contribui muito. Porque a cidade contribuiu, contribui e vai continuar contribuindo, né? Família muito amorosa, né? Com certeza. O vô Rubens e vô Emília são dois alicerces do município, né? Meu avô, com certeza, entre as dez pessoas que alavancaram as indústrias home. Então, a home nem chamava a home. Era a Imor. Então, meu avô já dava as suas primeiras contribuições lá com 15, 16, 17 aninhos. E meu avô ficou por muitos anos. Ele era chão de fábrica? Chão de fábrica. Torneiro mecânico. Nossa, nós estamos falando da década de 50, talvez? Menos. Menos? 40. Década de 40. Interessante que poucas pessoas sabem, mas Ibo é home, ao contrário. Isso. E por que eu sei isso? Porque foi torneiro mecânico. É uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Eu que trabalhei na home por muitos anos, na parte esportiva e no setor de lazer da empresa. Sempre muito importante. Pouca gente sabe. Hoje eu não sei. Hoje a home é para o lado mais moderno. Antigamente era um lado mais familiar. Mas quando a gente entrava na empresa, passava pela entrevista, processo seletivo, aí a gente ia para uma sala, para um anfiteatro, onde toda a história da empresa era mostrada para a gente. Então, ninguém poderia alegar que não sabia onde estava pisando. Então, eu sempre achei isso muito bacana. Eu participei disso e depois eu mesmo quem fazia a apresentação da home para os novos funcionários, para os trainees. Então, a gente entrou de uma forma e saiu de outra. E a home, para mim, foi a maior escola da vida. Muito interessante. Imor. Vou fazer aqui justiça. Imor. Home ao contrário. Você entrou na home por quantos anos? Com 21. E ficou por quantos anos? Nove. Nove anos. Chegou a trabalhar no chão de fábrica? Não. Eu já cursava a educação física. Aí abriu-se um edital no jornal que a home estaria contratando um professor de educação física. Então, eu lembro como se fosse ontem, no processo seletivo, muitos barbarenses que estão aí hoje na Secretaria de Esportes e que ainda trabalham com a educação física, nós fomos rivais ali de entrevista. E bem legal, no ato da entrevista, sentei extremamente nervoso, o primeiro emprego, com registro em carteira, inexperiente ao extremo, com o diálogo, com uma entrevista. O senhor Luiz sentou comigo e falou assim, sabia que eu nem precisaria te entrevistar, né? Eu falei, por quê? Sabe por que eu estou aqui hoje? Eu falei, por quê? Porque o seu pai me oportunizou, há 35 anos atrás, estar sentadinho nessa posição. Então, o Luiz substituiu o meu pai no Recursos Humanos e daí ele que me contratou. Mas é claro, óbvio, lógico que ele brincou. Eu participei de todo o processo seletivo, mostrei toda a vida esportiva que eu tinha mesmo jovem e aí fui feliz. E saí da empresa ao momento que entrei na prefeitura. Eu fiz uma opção, deixei as indústrias home para ser um funcionário público municipal. Nós vamos chegar nesse concurso, tem muita história, mas eu quero explorar um pouco mais sobre a home. Porque a home tem aqueles que viveram a home, tem aqueles que foram apenas espectadores, mas admiradores, mas Américo Emílio Home. Na tua mente, que trabalhou ali, quem foi jovem para a cidade? Ele, sem dúvida nenhuma, pode se dizer que ele está entre as três pessoas mais importantes, mais influentes. Aí depende a conotação e o caminho que você quer seguir. Você quer o caminho político? É um. Você quer o caminho do desenvolvimento? É outro. Você quer o caminho da importância? É outro também. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Américo Emílio Home Neto. Então, eu consegui trazer um homem dos mais importantes, o mais importante no meu tempo de empresa, o presidente da empresa, para participar das festas da empresa, para participar da parte esportiva da empresa. Lembrando que eu entrei na empresa com 77 praticantes de atividade física. Saí da empresa com mais de 1.500. Então, eu tinha o primeiro escalão de importância, que para nós somos todos iguais, mas até o chão de fábrica. Então, eu fomentava toda a empresa. Eu falo com orgulho, mas é só para uma curiosidade. Eu fui um dos primeiros homens a entrar de bermuda dentro da empresa. Eu tinha que correr a home 24 horas, praticamente, no meu dia, para buscar aquele senhorzinho que já estava aposentado, mas ainda trabalhava na fundição, que era um mestre de xadrez e pouca gente sabia, para trazer para os Jogos Industriários do SESI. Eu tinha que me vestir diferente para subir no administrativo e conversar com o cérebro da empresa, para trazer, muitas vezes, para um tiro ao alvo, para um karaokê, muitas vezes, para uma dança de salão e, sem contar, todas as outras modalidades que a gente cansou e a gente acompanha até hoje as mais de 48 modalidades olímpicas. Que legal. Até eu fiz essa pergunta porque nós sabemos, por exemplo, hoje nós temos a escola que leva o nome do comendador Américo Elio Romi. Estudei lá por três anos. Fiz o meu colegial no Elio Romi. Interessante porque aquela escola, por exemplo, foi um sonho dele quando era prefeito. A própria Avenida Monte Castelo e tantas coisas que, às vezes, a história vai, se perdendo e nós temos a Fundação Romi. Então, olha só que interessante. O desenvolvedor, o capitalista, aquele que fomentou o emprego, a própria cidade próspera, mas também pensava em educação, pensava em política quando veio dar sua contribuição. E a Fundação Romi, hoje, eu não sei avaliar nessa evolução, mas ela era gratuita, ela era algo que fomentava a cultura. Tanto que o SEDOC, hoje, que nós temos da Fundação Romi. Bongolini. Bongolini. E você percebe que são pilares, que eles estão, às vezes, sobre algumas pessoas, que acaba, assim, se essas pessoas saírem, talvez mude muito as filosofias. É, mudou-se muita coisa, mas é inexorável o que ele plantou, o que ele cultivou. Então, eu ainda sou cético em dizer, o que foi feito pela família, principalmente pelo Emílio Romi, eu acho que a gente não vai conseguir dissolver, destruir. A gente pode, sim, diminuir em importância ou não se desenvolver o máximo ainda que a gente poderia. Mas eu penso que tudo que foi feito é inexorável, está nas nossas veias, está no nosso sangue. O seu filho, os seus filhos, a minha filha, todo mundo vai ainda usufruir disso. E, com certeza, se os novos políticos ou os próximos políticos tiverem essa mentalidade da preservação, da continuidade inteligente, uma coisa é continuar de maneira viciosa, que a gente acompanha isso. Outra coisa é uma continuidade de maneira inteligente. Você passa o seu cargo para mim e eu vou administrar de mãos dadas com você, usando a sua sabedoria e só elevando o nível que você me entregou. Ponto. É assim que eu penso. Perfeito. Até mesmo uma criatividade. Inclusive, agora, nós vamos ser a Vila Romi, que percebe-se agora o empreendimento. Com certeza, a empresa vai estar para sempre. E vocês que trabalharam, que tiveram essa oportunidade, eu não tive, eu gosto muito de perguntar, porque, com certeza, Santa Bárbara do Oeste é, hoje, uma cidade próspera por conta desse alicerce lá atrás. Mas, aos 29 anos, presta concurso público na prefeitura. Para qual cargo? Técnico desportivo. Quer dizer, um professor de educação física, agora tendo a oportunidade de ser técnico desportivo. Chega na prefeitura, em qual governo? Governo do José Maria de Araújo Júnior. Que ano? 2008. 2008. Então, é assim, passar num concurso público, acho que é a maior conquista de toda a minha vida. E olha que eu já vivenciei coisas importantes nessa vida, já conquistei coisas importantes. Mas ser acordado às quatro da manhã pela minha mãe, com o jornal diário na mão, vendo meu nome em primeiro lugar, de um concurso que era apenas para uma vaga, com 96 pontos, de 100 pontos possíveis. Acho que não tem, acho que só quem passou por isso sabe da felicidade. E é assim, o passamento por um concurso público, municipal, eu fui questionado dentro de casa, porque assim, você está na home. Você vai morrer na home. O que você faz na home, ninguém vai fazer na home. Continue na home. Para quê? Mas eu fui desafiado em 2006, sendo um voluntário de futebol feminino, sempre trabalhei com futebol feminino há mais de 30 anos. Então, eu vesti a camiseta do União Barbarense e aí representei 2006, 2007, 2008, Santa Bárbara do Oeste, com uniforme do União Agrícola Barbarense. Mas assim, com uma dificuldade do tamanho do planeta. E aí eu fui desafiado em 2008, pelo até então diretor de esportes da época. Houve um conflito dentro do alojamento, porque um técnico sumiu com os RGs. Eram as mesmas meninas jogando futsal e futebol de campo, mas o técnico do futsal concursado, o Vitor, apenas um colaborador. Fui cerceado de três, quatro meninas por um jogo importante. Então, fui lá questionar quem mandava no alojamento naquela época e receber a negativa. Você vai com o que você tem. Aí eu desafiei ele. Eu falei, um dia eu vou estar no seu lugar e na sua função. Para não promover a discórdia de quem faz o esporte de maneira voluntária, e sim colocar todo mundo de mãos dadas. A gente vê hoje quanta gente trabalha o voluntário em prol do esporte em cada cantinho de Santa Bárbara do Oeste. E aí, seis meses depois, eu estava em primeiro lugar no concurso e recebi das mãos dele a aprovação. Nem tocou na minha mão, é óbvio, mas falou, você é do futebol. Isso eu lembro como 10 horas da manhã na Secretaria de Esportes. Sim, sou do futebol. Ah, então, tal dia você começa lá no Jardim Pântano com o handball, inclusão social. Em 45 dias eu tinha mais de 250 praticantes de handball. Ah, mas agora vou te levar para o Molon, para você trabalhar com a sua prática esportiva. Fui para o Molon, em 10 dias eu tinha quase 300 alunos no Molon, entre meninos e meninas. E aí fui. Apareceu o próximo governo em 2009 e tenho certeza que é o que eu mais almejo hoje. O cargo que fui elevado, isso eu estou contando toda a história de criança participando de todas as práticas esportivas em Santa Bárbara e chegar a um cargo de coordenador de esportes em 2009. Aí é a consagração profissional, é a consagração da ideologia lá dos 5 aninhos de idade com 30. Chefiar o esporte do município, conduzir as pessoas, valorizar o funcionário público municipal, valorizar o cara que está lá gratuitamente a troco do alojamento, a troco do transporte, a troco da refeição. E cheguei a levar 700 atletas para a cidade de Lins. Então assim, se você sentar... Jogos regionais? Jogos regionais, jogos abertos no interior. Então foram assim, 3 anos e 10 meses de uma dedicação quase que 24 horas. Me dediquei pouco à minha clínica, mas fiquei realmente dos pés à cabeça voltado a algo que eu sonhava desde criancinha, que era propiciar para o barbarense, seja ele concursado, funcionário público municipal, ou aquele cara do bairro que fomentava todas as práticas, aquele cara da capoeira, aquele senhorzinho da malha, da bocha, trazer igualdade e trazer condições de participar do maior evento da América Latina, que revelou Joaquim Cruz, Paula, Hortência, dentre outros. Sensacional essa história, esse entusiasmo que você tem, pois quando nós falamos em esporte, inclusão, em combater depressão e tantas questões que acabam sendo envolvidas nesse todo, percebe-se essa paixão. Então, Vitor, a clínica surgiu quando, a clínica Vitor Magonhães de fisioterapia? 2009. 2009 também? 2009 também. Caramba, você foi fazendo tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo agora. Mamãe Conceição Farnasari, uma casa parada, se depreciando, e nisso eu já estava cursando fisioterapia. Lembra, pelo histórico de currículo, eu sou da segunda turma de arquitetura e urbanismo da Unimap, me especializei em readequação, revitalização de espaços esportivos e sendo um super natal. Fiz a educação física, me especializei em qualidade de vida, depois fiz treinamento esportivo, depois fiz fisiologia do desenvolvimento humano e aí, por ter sempre um feeling diferente em ser um professor, que sempre priorizou a qualidade de vida. e aí, o meu coordenador de TCC, ele falou, cara, faz fisioterapia. Eu falei, nossa, se eu fizer uma terceira faculdade, eu acho que eu não dou conta. Mas, enfim, a fisioterapia era para o Vitor e o Vitor era para a fisioterapia. E aí, resolvi montar a minha clínica. Montei a clínica, concursado, trabalhando, montei uma... Você fez na Unimap também? Isso. E aí, montei uma super equipe na clínica para poder trabalhar ainda como comissionado, como coordenador de esportes e de mãos dadas em dois barcos, mas assim, trabalhando da melhor forma possível. Eu sempre fui abençoado, eu não sei se pelos critérios de avaliação ou por simplesmente alguém lá em cima e falar, não, trabalhe com o Eliel, esse cara é muito competente, esse cara vai estar de mãos dadas com você na alegria e na tristeza. Então, o sucesso da clínica, ele foi gradativo. A clínica que em 2009 iria fechar, em 2010 eu iria fechar também, em 2011 eu também iria fechar, que era assim, atende-se 20, 30 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, toda uma infraestrutura. Quem é empresário sabe, mas eu não pagava aluguel. E tinha uma contadora lá atrás, que eu agradeço ela todas as minhas noites, que falava, persevera, o que você faz, ninguém faz, calma, amanhã você está aqui dentro e lembre que você é a alma. As pessoas que estão no seu entorno só municiam essa alma sua, mas as pessoas querem você aqui dentro. A minha contadora falava isso a cada reunião de semestre, que eu falava, vou fechar, vou fechar, vou fechar. Enfim, estou aí completando 15 anos o ano que vem, hoje atendo quase 300 pessoas por dia. Atendo os maiores planos médicos do Brasil e faço o que eu mais gosto. Por isso que a gente sempre vai envelhecer, saudável, feliz, mostrando para as pessoas que o meu RG76 nunca vai parecer RG76. Está bem demais, pô. Porque a gente trabalha com o que gosta e a gente faz o bem às pessoas. Não tem preço a pessoa chegar de ambulância, entrar de maca, seis meses depois ela entrar com os próprios pés, dirigindo o seu carro, sua moto. Para mim isso é o que me motiva, é a minha gasolina do dia a dia. Como que é o nome desta... Fabiana. Legal, parabéns, Fabiana. Até porque todos nós já participamos em algum momento da vida do Vitor e inclusive já foi paciente lá, pô. Muito bom mesmo. E a ideia depois de fisioterapia, a clínica acontecendo, a questão da prefeitura. Nós sabemos que o serviço público acaba matando a criatividade, até por conta da estrutura política mesmo. Hoje nós temos uma questão na cidade política e nós vamos sempre tendo ela alterada a uma medida a cada quatro anos. E a prática esportiva do Vitor. Quando vocês fazem a formação, vocês praticam todos os esportes. Mas e o Vitor? Quais esportes ali fora o futebol? Você chegou a ser profissional? Não, não consegui. Lembra que... Qual foi a tua história no... Isso, desde os... Você chegou a jogar alguma Copa São Paulo? Não, já não jogava mais futebol, né? Nesse nível de Copa São Paulo. Lembra? A Copa São Paulo lá é... Desde 1950 e tantos existe a Copa São Paulo. E por ali passou muita gente. Com cinco aninhos de idade eu participei de futebol. Brandão. Brandão tá vivo até hoje. Fui com cinco aninhos todo dislexo, né? Não sabia se chutava pra direita, com a esquerda. E ele fez toda a alfabetização do Vitor. Aí aos dez anos, aos nove anos, em 1985, teve o primeiro Festival da Garotada. Que tem até hoje. Eu joguei. Então o primeiro Festival da Garotada eu participei. Centro-seu, eu tenho a minha fotinho lá. Então depois participei com o Reinaldo Brunherotto, italiano, com a equipe do Guarani. E bem legal que o Festival da Garotada servia pra formação das categorias de base do União Agrícola Barbarense. Então eu jogava num time de bairro, que perdeu os seis jogos. Mas o Vitor Magalhães foi visto lá pelo Jonas. Pelo Ademar. Falou, pô, esse aqui é lateral esquerdo, magrinho. Corre pra caramba, vamos oportunizar. Então o União Barbarense, por muitos anos, teve como base o Festival da Garotada. E participei por muitos anos do Festival da Garotada. De mãos dadas com o Judô, de mãos dadas com o Taekwondo, de mãos dadas com a natação. Eu sempre fui apaixonado pelo atletismo, fiz atletismo, salto em altura. Poucos seres humanos praticam o salto em altura pela complexidade. Mas eu amava pular de costas. E depois fui aprendendo com o passar dos anos. Eu vou até levar depois você pra tomar um café na clínica. Eu montei há um ano, no meu espaço de atendimento, onde eu faço a minha avaliação dentro da minha clínica, toda a minha história esportiva. Então eu tenho da primeira medalha, a última conquista, que foi os Jogos Regionais agora com Santa Bárbara do Oeste. Mas eu fui muito rápido pra me tornar professor. Porque eu sabia que eu poderia agregar na vida das pessoas. E tem uma lenda na educação física, Eliel, que todo mundo que gosta de esportes, mas assim, nunca teve habilidade esportiva. Mas como que eu vou fazer educação física? Eu vou ter que jogar futebol? Eu vou ter que jogar basquete? Eu vou ter que jogar vôlei, handball? Eu vou ter que nadar? Fazer atletismo? Aprender xadrez? Damas? Saber da história de cada uma das práticas. Lenda. A educação física você tem que aprender a ensinar. Ponto. Legal. Você não precisa ser um praticante de atividade. Você não precisa ser um homem de um metro e noventa. Você não precisa ser uma moça extremamente rápida e elegante. Serve pra todas as idades, pra todos os tamanhos, pra todos os biotipos. A educação física você tem que se atentar em saber o que significa, da onde veio e como se pratica. Com todas as regras e com todos os regulamentos. Hoje a gente vê, até pela inclusão mundial de todo mundo, muita gente importante no esporte a nível municipal, nacional e mundial, sem característica alguma de prática esportiva. Mas são super professores e super profissionais da área. Então, muita gente que tá nos assistindo, eu quero ajudar você. Que muitas vezes fala, nossa, mas eu sou gordinho, sou baixinho. Ou eu tenho uma deficiência, eu sou uma pessoa especial. Vai fazer educação física. Aprenda a história do esporte. Aprenda a ensinar o esporte e não a praticar o esporte. Então, esse é o grande legado que eu trouxe da educação física, achando que eu era um superman. Mas fui vendo que todas as minhas habilidades não seriam nada se eu não estudasse. Então, a alma da educação física é o livro. Não há bola na quadra, não há bola no campo e não há sunga na piscina. Então, eu sempre pensei isso e levo isso como aprendizado. Em todas as palestras de terceiro ano, que eu vou para as escolas sendo particulares ou municipais, eu falo um pouco das duas, das três profissões. Vou lá com arquitetura, por mais que hoje eu não trabalhe com arquitetura, mas ela me dá muita qualidade. Quando eu entro num espaço e falo, nossa, essa acústica poderia ser assim, esse piso poderia ser assim, essa saída de emergência poderia ser assim. Então, eu me sinto um profissional extremamente complexo e preparado para tudo que vier no futuro próximo. E também aprendeu a aprender. Com certeza. E é a grande sacada, eu acho que nessa vida moderna, que nós temos a possibilidade de ser autodidata. União Barbarense. O que é a União Barbarense para o Vitor Margarense e para a cidade? 14 anos dentro daquele clube. É a minha segunda casa. Então, no União, eu passei por todas as etapas. A União fez 109 anos esses dias. Eu publiquei uma foto com 10 anos de idade, com a camisa do União Barbarense, dentro do campo do União. Isso, para mim, não tem preço. E aí, o Reinaldo Brunherotto, nessa fase de saída da Roma e entrada na prefeitura, ele me efetivou como funcionário da União Barbarense. Então, isso também não tem preço. Então, na Secretaria de Esportes, atleta, representei, fui voluntário, professor concursado, coordenador de esportes. Na União Barbarense, a mesma coisa. Atleta, voluntário, e depois professor. Consegui fomentar as práticas esportivas dentro do clube, não somente o futebol, ativei a musculação, a hidroginástica, a natação, as atividades lúdicas. Consegui, dentro do salão principal do União, ali da Rua dos Giraçóis, colocar futebol de salão dentro de um salão de festas. Então, isso foram ideias do Reinaldo Brunherotto, do italiano, junto comigo de mãos dadas. A gente conseguiu deixar aquela parte esportiva muito funcional. Então, a gente tinha a quadra, a gente tinha o campo de grama, a gente tinha o campo de areia, e tinha um campo society de última geração, onde a cidade praticamente foi o segundo ou terceiro campo. Então, foram cinco anos trabalhando dentro do clube. E assim, a União faz parte da minha vida. E a gente está esquecendo de um lado muito importante, né? A Rádio Brasil faz parte do meu sangue, lembra? Clóvis Magalhães, radialista, quase 60 anos de rádio. E eu trabalhei muito em rádio e televisão. Onde o Giovanni está, onde o Matheus está, onde o Miyamoto estava, eu participei, amo um microfone, adoro, tenho afinidade, Na TV Cultura também. Muitos anos na TV Cultura. Eu ia chegar a essa parte de comunicação, né, do currículo do Vitor, mas nós já estamos nessa conversa. Inclusive, por, acho que, interferência, né, influência do teu próprio pai, a gente também acaba gostando dessa parte de comunicação. Tanto que eu ouço você falando aqui, eu preciso ficar prestando atenção, na hora que você me dá o gancho pra eu falar, porque é bom demais ouvir alguém que sabe falar e tem começo, meio e fim, né, e como você é o âncora, eu sou o âncora aqui, querendo, né, tirar as informações e conduzir, preciso pegar o teu gancho, porque você fala tão bem, que é um comunicador nato, que facilita também para as outras funções. Esse tempo seu, no rádio e na TV, com certeza também hoje, você treinou muito, então hoje pra dar uma palestra, facilita demais a comunicação, né? Já tá no DNA. Lembra? Lá em 82, a Rádio Brasil nem aqui era. A Rádio Brasil era no seu primeiro prédio, com o Natale Giacomini, Rubens Cunha. Daí você tinha 6 anos, pô. Em 82, é isso aí. Então eu vivia dentro da discoteca da rádio, porque era muito, assim, bonito você, hoje, eu acho que o Matheus nunca viu, o Giovanni nunca viu uma discoteca de rádio com disco. Nem eu vi. Com vinil. Então cada capa, né, era uma história, então eu pegava um disco, levava pro meu pai, e ele falava, olha, é uma rádio que não toca esse tipo de disco. Se você quiser levar pra casa, você ouve, se você gostar, a gente pode comprar pra você. Então daí vem aquela outra história, né, que é a paixão pelo rock'n'roll. Mesmo estando numa rádio AM, uma família sertaneja, um pai que até hoje mantém um programa sertanejo raiz, um sertanejo brega, e etc. E eu fui pro caminho do visualizei, gostei e me apaixonei. Então nunca bebi, nunca usei droga, sempre fui um cara extremamente light, quando eu tô num show de rock parece que as pessoas ficam olhando estranhamente. Quem é esse doido que tá aí, que não tá diferente, quem é que tá diferente destoando da gente? Então, tem história pra Dedéu, a rádio, a Rádio Brasil principalmente, falando, né, dessa, como você falou do Américo Emílio Rome, não existe nem nada de comunicação que se não for lembrado a Rádio Brasil é heresia. se as pessoas que aqui estão que gostam de comunicação, principalmente hoje, dificilmente, né, alguém gosta de um microfone. Hoje tem os podcasts, é algo muito mais moderno, mas é também uma outra dica, né, quem gosta de se comunicar, mesmo na sua casa, no seu quarto, no seu escritório, venha visitar a Rádio Brasil. Isso aqui tá cada dia mais organizado, cada dia mais tecnológico, mas ainda tem toda aquela áurea, toda aquela essência, né, que, pô, você entra no estúdio onde o Giovanni tá agora, você vê a parede furadinha. É, verdade. O meu sonho era pegar uma caneta bica e ficar furando aquilo ali, mas eu, olha, cuidado, que você não pode furar isso, isso custa caro. Então, além da modernidade, da limpeza, da organização mantida pelo Paulo, mas tem toda a história, a Rádio Brasil também faz parte e é pouco lembrada pelas pessoas, é pouco lembrada pela administração, seja quem for, a gente não quer debater o cunho político das coisas, mas tem, tem, tem coisas que são, assim, tem que ser lembradas a todo momento. Eu sou super favorável de enquanto tá funcionando, enquanto estamos vivos, da gente receber todas as honrarias possíveis e cabíveis e todas as lembranças e todos os agradecimentos. Perfeito. Tanto que eu estou negociando com o Paulo Santay pra conversar sobre a história. Difícil. Porque quando nós temos muitas histórias, muitas histórias para serem contadas, a gente acaba tendo, né, essa necessidade de organizar as ideias. Em relação ao esporte praticado no município, jogos regionais, nós falávamos da união, da importância, essa questão hoje, até mesmo do tombamento histórico e tantas discussões que nós temos, mas eu me recordo do campeonato interno do União Barbarense. Lembro do Transman, do Guarani, Unidos, Galinópolis, e eram, na verdade, campeonatos, como são todos, organizados por pessoas que sonham, porque a organização é muito difícil. O time chega pra jogar, o jogador é o mais fácil, mas desde a organização do time e a organização do campeonato é muito difícil. Eu lembro do União Barbarense com campeonatos duríssimos e prestigiados, porque movimentava o clube, movimentava o bar, movimentava a piscina, movimentava ser sócio e eram, na verdade, iniciativas de quem estava à frente do clube, uma administração. E por curiosidade, foi o único campeonato que eu nunca fiquei campeão. Eu sou tetra vice-campeão com o Guarani do Italiano. Verdade. A gente nunca conquistou, mas também eram super times. Lembra que lá naquela época, na década de 90, Eliel, você participou de alguns campeonatos, a gente já tinha o que tem hoje nos campeonatos municipais, um investimento. Investimento. O cara ia lá, buscava o Cazu, por exemplo, o jogador profissional, pagava o título para ele, ou pagava a mensalidade. O Cazu está lá desde pequenininho também dentro do União. Mas assim, já havia esse comprometimento do pessoal da Transman, do pessoal do Unidos da Linópolis, em trazer aquele cara profissional, aquele ex-jogador. E do time do Italiano eram só os amigos. O Italiano nunca gastou um real e não gasta e não vai gastar. O guaranizinho está vivo, agora voltou para a primeira divisão. Mas é assim, vai com o que tem. O uniforme sempre vai estar lavado, a manguinha vai estar costurada, a meia vai estar costurada. Tem um guaraná, uma cervejinha, uma linguiçinha no final de cada jogo, ganhando ou vencendo. Mas no União, é assim, era impressionante. Os campeonatos do Esporte Clube Barbarense, legal, mas naquela época final da década de 90, início dos anos 2000, isso nunca mais vai acontecer. A gente torce, a gente gosta da administração do Daniel, a gente não gostar. O Daniel é da mesma idade, 76, jogou mais de 10 anos comigo no União Barbarense, no Guarani. Mas o que ele vem fazendo no clube é simplesmente deixar ali numa UTI, o União Barbarense está na UTI. Ponto. Temos os mantenedores das categorias de básica, a gente tem que enaltecer. A gente não quer saber para onde está entrando o dinheiro, nós estamos falando da estrutura da União. A União está vivo, o clube social está bonito, o estádio está bonito, precisa de muita coisa. Mas nós temos que enaltecer hoje os mandatários da União, das pessoas que estão ali de frente e das pessoas que estão ali nos bastidores. A gente quer uma União forte, a gente quer uma Secretaria de Esportes forte, a gente quer quanto mais esporte, menos investimento na saúde, quanto mais esporte, menos investimento na educação. É o caminho sempre inverso que é feito por todas as administrações ou por todas as cabeças pensantes que gerenciam o esporte municipal, a nível de Brasil e a nível de planeta. Quanto mais se fomenta práticas esportivas, menos pessoas na criminalidade. Quanto mais se fomenta práticas esportivas, menos pessoas utilizando a saúde. Então, isso tem que ser a principal bandeira. A gente vê em pleno século XXI, quase caminhando para o século XXII, que a cada dia, eu falo com dor no coração, mas as modalidades esportivas estão acabando. Daqui a dez anos, a gente não vai ter mais voleibol, a gente não vai ter mais basquetebol, a gente vai ter o mínimo de futebol, é só para competição e não para inclusão. Então, isso a gente tem que se atentar. Hoje é ginástica ao ar livre, hidroginástica, ioga, pilates, ótimo, não tem preço. Hoje, se você acompanhar uma aula da municipalidade de pilates, são quase 80 alunas numa aula. Se você ir lá na ginástica da terceira idade, são quase 100 pessoas por aula, mas nós estamos esquecendo as modalidades. Isso, assim, é de um nível geral. A gente precisa de carinho, a gente precisa de atenção, a gente precisa fomentar novos espaços, potencializar os espaços existentes. A gente vê uma cidade vizinha como americana com quase 20 campos de futebol municipal, municipais. A gente vê quase 15 quadras ao nível no Rio de Janeiro Pedroso. Então, a gente precisa, no frigir dos ovos, ajudar a União, ficar atento com o Esporte Clube Barbarense. Hoje, tem muito espaço em Santa Bárbara do Oeste que poderia, eu conheço um ou dois que também já fazem esse trabalho de inclusão social, que faz o trabalho de inclusão social, como eu faço na minha clínica. Eu atendo, por exemplo, um campeão do mundo na piscina no mesmo dia que tem aquele cara de reciclado. Eu tenho um carro importado e o carrinho de reciclado com três cachorros e os dois estão dividindo a maca, um do lado do outro. Então, se aquele cara que tem o Campo Society, se aquele cara que tem a sua quadra de tênis, se aquele clube que tem a sua piscina, a gente precisa trabalhar de mãos dadas com o cidadão. A gente precisa abrir para o cidadão. Aquele dentista, aquele médico ortopedista, aquele médico neurologista, aquela nutricionista, aquela enfermeira padrão, precisa oportunizar uma hora do seu dia, uma hora da sua semana para abrir a porta do seu consultório, do seu estabelecimento. Eu não quero que ninguém vá para o supermercado e saia com o alimento gratuito, mas eu estou falando do profissional liberal, do cara que ele manda no seu empreendimento. Diferente de você trabalhar numa empresa e fazer com o chapéu do seu chefe uma caridade. Então, eu acho que a vida seria muito melhor se todo mundo se dedicasse algumas horinhas do seu dia, da sua semana, da sua quinzena, do seu mês para prestar essa solidariedade. Seriam menos pessoas envolvidas no crime e muito menos gente utilizando o nosso sistema único de saúde. Você é o 15º que eu entrevisto aqui nesse sofá aqui. E a cada entrevistado eu aprendo, eu consigo ter uma reflexão e esse trabalho que a gente faz também é voluntário, é um trabalho de preservar a história. E gostaria de falar nesse instante de uma pessoa que me ajudou bastante quando foi meu técnico no futsal, o Pelezinho. O Waldir. Que é uma pessoa já há muito tempo em um esporte que é o futsal. Entre os três maiores jogadores da cidade de todos os tempos. Sensacional. E quero aqui render minhas homenagens ao professor, ao funcionário público e Pelé, Waldir e dizer que essa prática também na minha época lá em 96 quando recebi uma camisa da SEMI, azul para jogar nós fazíamos fundamento. Ninguém chegava e ia jogar chuta-bola no gol. Ia lá rodar, pivô, coala, comia e tal. Trotava em volta subia as escadas. E por que eu acredito que isso é sensacional no esporte? Isso trouxe disciplina. É claro, eu não tinha aquele talento nato para o futebol de gênio, mas quando você aprende os fundamentos, aprende a correr, aprende a jogar, você tem prazer naquilo. E eu sempre fui de família muito simples, uma origem muito humilde e me recordo que nós tínhamos essa prática em outros locais, também campos de futebol. Me recordo também do seu nego lá no Laudice, que tinha ali uma escolinha de futebol, Décio também. E me recordo dos torneios de férias que nós tínhamos no de janeiro. E são práticas que são políticas públicas. Por mais que a gente não queira falar de política, mas eu gostaria que você deixasse a tua opinião sobre essas políticas públicas em relação ao esporte, porque tem uma dificuldade também. Eu tenho dois filhos que, por exemplo, futebol, não queriam praticar, mas um foi para a capoeira, o outro agora a gente percebe que o atletismo gosta mais, então você acaba direcionando para a afinidade. Como trazer também essas crianças, despertar nos pais essa vontade de incluir, de repente, uma política pública no esporte? Porque será que as modalidades estão terminando porque não tem a oferta ou porque não tem a demanda? Então, eu penso nas duas possibilidades. Eu tenho uma ideia como profissional da área que a gente poderia facilitar. A gente poderia... É aquilo que eu acabei de falar. Se há uma parceria com os espaços esportivos particulares do município, você já aumenta o leque de oferta. Legal essa ideia. Se dentro desses espaços esportivos você conseguir dirigir... Porque hoje a secretaria ela oferta todas as práticas esportivas. Ponto. se você quer artes marciais você tem professores de seleção brasileira. Se você quer praticar o futebol de salão você tem referências. Você tem a lenda o Pelé. Você tem vários outros profissionais que foram bons jogadores. Campeões como atleta. Campeões como professor. Então, eu tenho a plena convicção a partir do momento que prefeitura mantenedora e todo o espaço toda a circunferência que está dentro do nosso perímetro urbano. Houver um diálogo é claro tem... Eu sempre penso assim eu não posso onerar os cofres públicos municipais. Essa é a minha bandeira. Ponto. Então, eu preciso de uma maneira onde o jurídico esteja de mãos dadas porque é assim tudo que não é documentado comigo ele é ou não tem validade. eu posso querer mas eu muitas vezes eu não posso poder. Eu não tenho porque não pode. Lembra? Você como um homem da política um cara que lê praticamente 12 horas do seu dia eu preciso sempre que as práticas esportivas também tenham essa conotação de importância. Não é assim ah, eu vou levar 10 bolas para o seu Toninho lá no Jardim das Orquídeas e 10 coletes e vou falar brigados. A comunidade vai chegar até esse cara. Mas e aí? Lembra que você falou da alfabetização do trabalho de educação do trabalho de coordenação de equilíbrio 99% das pessoas que começaram comigo que começaram com você não se tornaram jogadores de futebol mas mais de 50% desse pessoal está saudável hoje praticando algum esporte tendo seu lazer então as pessoas esquecem disso e hoje não o caminho está ao inverso a pessoa vai para a prática esportiva para ser um atleta e lembra que se você procurar hoje 99,6% das pessoas que se iniciam para se tornarem algo não conseguem então por isso que o trabalho profissional dessas pessoas que começam lá com a criancinha de 5 anos hoje até 3 anos já começou a prática esportiva você tem que ter pessoas capacitadas lembra que capacidade não significa currículo capacidade não significa diploma capacidade significa conhecimento a gente conhece muita gente que nos ensinou desde criancinha e até hoje sem ter feito escola sem ter feito sem ter tido estudo trabalhado dos 7 anos até os 90 que tem muita capacidade mas hoje essa pessoa precisa ter alguém do lado dela para fazer um norte para potencializar essa capacidade que ela tem e hoje isso não acontece são poucos os profissionais para uma cidade de quase 200 mil habitantes ou eu falo que tem mais de 200 mil habitantes Santa Bárbara do Oeste bato nessa tecla porque eu acho um absurdo Santa Bárbara eu conheço Santa Bárbara há 47 anos ando por todos os caminhos em Santa Bárbara mas é isso hoje a gente a gente precisa de contato com algo que já existe a gente precisa de capacitar essas pessoas que já existem e a gente precisa trazer novos profissionais para fomentar as práticas esportivas hoje eu falo Eliel a gente tem em cada cantinho de Santa Bárbara alguém prescrevendo atividade física ponto mas a gente precisa isso é o Vitor falando eu não estou hoje o Vitor gostaria de ter um mapa na minha sala de trabalho tendo todos os pontos quem são os responsáveis e como que está o funcionamento porque não adianta eu ter uma quadra esportiva com mato não adianta eu ter uma quadra esportiva sem privada não adianta eu ter um campo de futebol com escorpião não adianta eu ter um tatame com barata então a gente tem que pensar em tudo isso e hoje existem poucos profissionais seja lá do último escalão aquele pessoal o zelador o pessoal que cuida da limpeza da faxina a gente vê uma escassez muito grande desse pessoal nos nossos espaços esportivos eles estão sobrecarrenados e a procura é muito grande então eu vejo pela minha nova prática esportiva há 10 anos no município que é o Pilates todo dia eu tenho uma nova praticante ou um novo praticante era pra terceira idade mas hoje eu tenho uma aluna de 6 anos a mais novinha e a mais velha com 93 então assim Eliel são vários programas são 45 minutos mais 45 mais 45 mais 45 pra gente falar tanto da história quanto também quanto melhor poderia ser o esporte dentro da nossa cidade dentro do nosso Brasil e aí município esportivo forte Brasil forte esse pessoal vai bater asas pelo mundo perfeito você aí ter falado do Rafael Claus do César Cielo dos regionais dos Jogos Abertos tantas coisas que poderia ter explorado aqui com o Vitor Magalhães mas fiquei muito satisfeito com esse bate-papo muito obrigado por vir aqui muito obrigado pelos trabalhos prestados para a nossa cidade pela pessoa que você é entusiasmada motivada com certeza Deus uma espiritualidade maior vai continuar te dando saúde e oportunidades no futuro próximo para desempenhar com cada vez mais capacidade e eficiência tudo isso que já tem feito em tão alta qualidade parabéns pelo trabalho deixe uma mensagem para o nosso povo eu que agradeço tá Eliel eu tenho certeza que vou sentar aqui em outras oportunidades mas a minha bandeira sempre é nunca é tarde para a gente praticar o esporte nunca é tarde para a gente buscar a qualidade de vida lembra a qualidade de vida é uma palavra polissêmica significa que ela tem vários significados então se para você se alimentar bem se hidratar bem dormir bem fazer a sua caminhada ou procurar a sua prática esportiva eu tenho certeza que você vai envelhecer com mais qualidade de vida e mais saúde tá bom um beijo um abraço a todos e obrigado pela oportunidade curta compartilhe comente para que o algoritmo entregue para mais pessoas personagens de Santa Bárbara 10 um abraço a todos até a próxima Música